Música Welly, 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 wordy, 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 wordy e nem, 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 vem No ritmo dos seus pés, alegria e ousadia Pagnyobra do seu palco esbanja a categoria Esse moleque é atrevido, te deixar de pé na bambi Quem vier pra marcação, pode dançar que nem rainha de escola de samba Via via de xeré, welly, 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 wordy, wordy, wordy E não tem pra ninguém, welly, 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 wordy, wordy, wordy Dê ele aí, ó Vem No ritmo dos seus pés Alegria e osadia Pai do grama do seu palco Esplanja a categoria Esse moleque é atrevido De deixar de pé na bambi Quem vie é prepracação Pode dançar que nem rainha de escola de samba E vira, vira de xerê E não tem pra ninguém E ele aí, ó